O telefone toca e do outro lado surge uma voz fazendo o anúncio do produto. Às vezes a oferta aparece na forma de mensagem. Quem tem telefone fixo ou celular sabe bem o que é isso. Essa forma de venda adotada pelas empresas de telemarketing é rápida e prática. O problema é que nem todo mundo gosta desse tipo de abordagem. E o que poderia ser uma solução, acaba virando problema. Poucos divergem na opinião sobre as insistentes ligações de telemarketing. Uma chatice. Incomoda, né? Vem fora de hora e não é o que interessa. Então acho que deveria ter uma limitação. E tem. Oito estados brasileiros e distrito federal contam com legislações que proíbem ligações de empresas para vender produtos. A lei estadual diz que existe um cadastro. Então o consumidor interessado em não receber mais esse tipo de contato telefônico precisa se cadastrar no site do Procon. Mas essa facilidade ainda é pouco utilizada. O cadastro paulista existe há cerca de quatro anos e registra menos de um milhão de números de usuários que pediram para não receber mais chamadas de telemarketing. Pouco em um estado com 30 milhões de linhas. O analista de suporte Anderson colocou seu nome na lista. Não adianta. Você procura um meio de se proteger durante um tempo, mas depois continua novamente, volta novamente. Na opinião do especialista, isso acontece porque a punição para as empresas que desrespeitam a norma é branda. Consiste em advertência inicial para só depois ser aplicada a multa que varia de 600 a 7 milhões de reais em caso de reincidência. Mas, até hoje, pouco mais de 300 empresas foram autuadas. Vai haver aí uma novidade que é você vai poder fazer um cadastramento na própria Anatel. Você vai poder dizer que você não quer receber e aí isso muda de figura porque, primeiro, é nacional. Segundo, é o próprio órgão regulador. Mas, tanto a norma estadual quanto a nacional não proíbem o envio de SMS. Para cancelar o recebimento de torpedos de promoções, em algumas operadoras, o usuário pode responder com uma mensagem paga e que só vale para o produto específico. Na falta de regras, a arma para acabar com esse tipo de prática está nas mãos do consumidor. O consumidor brasileiro precisa se desacomodar, precisa exigir os seus direitos e, principalmente, trabalhar a questão como é nos Estados Unidos, a reputação da empresa. Se uma empresa ficar me mandando um monte de coisa que eu não pedi, perturbando a minha paciência, eu tenho que simplesmente não comprar mais nessa empresa.